Pessoal, eu noticiei pra vocês que o presidente do Irã sofreu um acidente de helicóptero e acabou falecendo. E que, pra alguns aliados dele, é um motivo de tristeza. Pra muitos, defensores da democracia, nem tanto assim. Não vamos esquecer que é um regime sanguinário, é um regime que realmente, sabe, tira a vida das pessoas por enforcamento. Então, não vamos mudar aqui o roteiro da história e fazer aquela de todo mundo vira santo depois que morreu, não. Então, vários países sequer se manifestaram sobre o caso. Argentina, vários outros países nem se manifestaram sobre o caso. Como eu disse, o ditador do Irã era muito aliado e amigo do Lula. E, não surpresa pra ninguém, né, Lula presta condolências pela morte do presidente do Irã. E aí, matéria do jornal Metrópolis, o Lula escreveu o seguinte. Com pesar, soube da confirmação da morte do presidente iraniano, Hebrahim Rais, e do seu chanceler, Oseim Amir, e a todos os passageiros e tripulação após a queda do seu helicóptero. Minhas condolências aos familiares de todas as vítimas, ao governo e ao povo iraniano. Pois bem, é óbvio que o Lula tá sendo muito criticado, inclusive por ter prestado essa condolência. A crítica é a mesma de sempre. Tá sempre do lado errado da história, né? Então, assim, mostra que o governo Lula sempre teve aliado com esse governo que, sabe, não fazia jus a um governo que poderia ser chamado de democracia. E é óbvio, prestar condolências faz parte. A minha crítica aqui e a crítica dos opositores ao governo Lula não é pelas condolências. As condolências, tudo bem. Sempre que alguém morre, condolências, tá ok, né? Agora, a grande questão é a figura que representava o presidente aí, o Hebrahim Rais. Era a figura dele, um cara sanguinário, um cara que, sabe, mandava enforcar opositores, um cara que realmente, sabe, fez um caos dentro do seu país. E Lula dá as condolências como se o povo iraniano tivesse num sofrimento tremendo, sendo que o povo iraniano é vítima dessa situação. E pra surpresa de zero pessoas, a imprensa ainda vem, sabe, distorcer a situação. Olha só essa matéria da Folha de São Paulo. Helicóptero obsoleto expõe décadas de sanções no Irã. Então, na visão da Folha de São Paulo que a culpa do helicóptero ter caído é porque os Estados Unidos não queriam negociar com o Irã. Olha essa matéria, pessoal. Apesar das circunstâncias da queda de helicóptero que matou o presidente do Irã, Hebrahim Rais, seu chanceler e outras autoridades no domingo, ainda serem desconhecidas, um fator contribuinte eventual para o acidente é, claro, a obsolescência do modelo em que todos voaram. Ela reflete o impacto de décadas de sanções dos Estados Unidos e outros países, a teocracia instalada em 1979, ano em que a tomada da embaixada americana pelos radicais islâmicos em Teherã e a decorrente crise com reféns levou a primeira rodada de punições comerciais ao Irã. Vocês já viram quanto o discurso do pessoal da esquerda é sempre o mesmo? Tudo que é miséria nos outros países é porque os Estados Unidos não querem negociar com eles. Então, se o Irã hoje vive na miséria, se os helicópteros são obsoletos, ultrapassados, é porque os Estados Unidos não querem negociar com ele. Tá, é igual Cuba. Vamos falar que Cuba só é o que é a nível de pobreza e precariedade porque os Estados Unidos não quis negociar com Cuba. Mas vem cá, Estados Unidos não é o mauzão? Não é o imperialista mauzão e ruim? Cá, entre nós. Pra que negociar com eles, então? A grande verdade é uma só. Eles sempre vão achar um culpado. Sempre vai ter um culpado. Se tá indo bem, aí é mérito deles. Se tá indo mal, a culpa é dos Estados Unidos que não negocia. A culpa é do imperialista que fez embargos econômicos. Vem cá, negocie-se entre si os países socialistas. Por que Cuba, Irã, Venezuela não negociam entre si? A grande realidade é que eles pegam um grande pai, igual o Brasil foi pra vários países, você não deve esquecer do Porto Mariel, dentre outras coisas, e vai bancando essas ditaduras pra elas permanecerem no poder, criando ali um sistema, um ciclo vicioso que nunca muda. Então, discurso tosco, discurso que não vale muito ser levado a sério. Tá bom? Vamos lá, vamos falar de assunto interno agora. Olha só, o Eduardo Leite tá sendo, sabe, criticado demais. Tá recebendo uma série de pancadas, inclusive, na mídia e na rede social. Por causa de uma fala dele, tá? Eduardo Leite admite ter sido alertado sobre chuvas no Rio Grande do Sul, mas diz que o governo tinha outras pautas, ou seja, outras prioridades. Aqui, não se sabe ao certo de onde vem essa informação, mas a grande questão é que há quem diga que o governo Lula tá gostando dessa situação pra fritar o Eduardo Leite, logo depois que o Lula colocou o Paulo Pimenta, que é outro gaúcho, que quer concorrer ao governo no lugar ali pra controlar a reconstrução do Rio Grande do Sul. Olha só o que o Terra Brasil fala aqui pra gente. O governador Eduardo Leite admitiu ter conhecimento de estudos que indicavam a possibilidade do Rio Grande do Sul ser atingido por fortes chuvas e inundações. Mais do que o governo também vivia, de outras pautas e agendas. Em entrevista à Folha de São Paulo, Leite afirmou que não atuou com ações de prevenção pela necessidade de priorizar outras áreas, como a crise fiscal do Rio Grande do Sul. Abre aspas. O Estado estava sem conseguir pagar salários, sem conseguir pagar hospitais, sem conseguir pagar os municípios. A agenda que se impunha era aquela especialmente vinculada ao reestabelecimento da capacidade fiscal do Estado, disse o governador. Agora, com a questão fiscal reestabelecida, Leite afirma que o Estado tem condições para concentrar na reconstrução das áreas. O grande ponto aqui é um só. Se o governador sabia, sabia, se ele não agiu, ele foi omisso, ele prevaricou, isso aqui vai ser uma granada, uma verdadeira bomba nas mãos dos opositores contra o Eduardo Leite e contra, inclusive, todos aqueles que forem aliados ou indicados do Eduardo Leite ali para a sucessão ao governo do Rio Grande do Sul. Então, quando o Cabrini falou que muito se levantou sobre questionamentos acerca da atuação do Estado, se o Estado deveria ter atuado ou não atuado, pois é, parece que o Eduardo Leite agora admitiu numa fala que ele poderia ter atuado e deveria ter atuado e que o estudo existia, mas nada foi feito. E a responsabilidade vai ser jogada em cima só do governo do Estado. Mas há responsabilidade também do governo federal? Porque desde as enchentes de 2023, o governo Lula não repassou todos os recursos que prometeu. como que fica a situação. E quando a gente critica, a gente não critica o Estado como um todo. A gente critica o Estado obsoleto, o Estado ineficiente. Como, por exemplo, quando a gente vê uma ação positiva, a gente elogia. E tem que elogiar, porque até a Globo elogiou o Tarcísio, e isso vamos lembrar depois da reunião com o Luciano Huck, tá, gente? Só pra lembrar pra vocês, olha só o que a própria Daniela Lima falou aqui, ó. Tarcísio dando aula para o Lula, é o que disse o Bruno Zambelli. Ouça só esse trecho aqui da fala da Daniela Lima. Que a água saia da cidade de maneira mais rápida. Então esse contato entre o governo do Rio Grande do Sul e o governo de São Paulo começou semana depois, dias após a enchente. E só o governo de São Paulo, Bete, vai enviar 18 dessas bombas. Dessa bomba que, numa conta conservadora, a cada segundo transfere mil litros de água de um lugar para o outro. Eu vou dar uma olhada aqui no meu computador, porque eu fiz questão de pegar o dado certinho pra você que tá em casa e pra você, Bete. Além, claro, de passar o recado, que é um bom recado, um recado de esperança para a população gaúcha. Então só o estado de São Paulo vai encaminhar 18 dessas superbombas. Elas são de propriedade da Sabesp. Quatro dessas bombas já foram transportadas pela FAB, naquela aeronave grandona, o KC-390. Uma delas, segundo o nosso repórter, já começou a operar. Além dessas quatro que já foram de FAB, as outras 14 estão indo por terra, que era uma forma de fazer chegar mais equipamento, mais rápido. A FAB foi levando e voltando, levando e voltando, fazendo seguidos voos desde sábado para entregar essas bombas no Rio Grande do Sul. Quando São Paulo deu esse sinal, chega a autoridade federal, esse ministério criado extraordinariamente para o Rio Grande do Sul, toma pé do que tá acontecendo e aí, segundo a equipe do ministro Paulo Pimenta, começa uma conversa, via governo federal, com outros estados que têm esses equipamentos, notadamente estados da região Nordeste, porque essas bombas são utilizadas ali na transposição do São Francisco. Então, olhando aqui de novo para as minhas anotações, para não deixar o ato de generosidade, de colaboração dos outros estados ficar minorizado, Ceará já concordou e está montando o plano para transferir oito bombas dessas de alta capacidade, até mil litros por segundo de drenagem de deslocamento de água. Oito bombas desse tipo serão cedidas pelo Ceará e uma pelo Alagoas, pelo estado de Alagoas. Tem mais uma bomba que ainda está em negociação, ou mais, com o estado de Pernambuco. A conclusão dessa negociação, Bete, a gente vai ter na semana que vem. Vamos lá, vamos entender isso aqui para que você não tenha dúvidas. Lá, em especial, na região de Porto Alegre, o que aconteceu? Existem muros e diques de proteção para que a água não passe para dentro. O pior é que a água subiu demais e a água passou para dentro. O rio já começou a baixar, só que a água está lá dentro. virou uma piscina, um balde, e a água não sai agora. Qual a forma de tirar? E aqui é onde vem o Tarcísio dando aula. Mandou 18 bombas e falou o seguinte, o que nós vamos fazer? Vamos colocar as bombas, essas bombas são da Sabesp, e a gente vai drenar a água para fora. O governo Lula, depois que viu a atitude do Tarcísio, e aqui eu dou meus parabéns ao governo Lula, não é crítica, é elogio, falou o que o Tarcísio está fazendo está certo. Vamos pedir para outros governadores que tiverem bombas também, possam fornecer. Então, parece que quatro do Ceará e mais uma do Amazonas, não me recordo aqui o que a Daniela Lima falou, serão enviadas. Mas vocês têm noção do tamanho da gestão e da liderança do Tarcísio? Nesse ponto, até a Globo, elogiando a atuação, o governador do Rio Grande do Sul a merceda a situação. E o Tarcísio, explicando, leva as bombas, encaminha as bombas, tira a água, e depois começa a reconstrução. Pois é, líder é líder, né? E a gente começa a perceber aí qual é a diferença de postura. Vamos lá, pessoal? Eu não queria estragar a sua noite, mas eu vou ler essa matéria. Eu vou comentar essa matéria com vocês, uma matéria trágica. A gente precisa cobrar para que as leis penais sejam modificadas. O que eu vou falar para vocês é uma coisa, assim, horrenda, horrível. Mas, a gente sabe que vai escalar na impunidade. Olha só, matéria do Conexão Política. Um adolescente, 16 anos, para mim é homem, adolescente de 16 anos, mata pais e irmã na Zona Oeste de São Paulo. Eu quero que você veja a crueldade, a crueldade disso aqui. Um adolescente de 16 anos foi apreendido, 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 na madrugada dessa segunda-feira, após confessar à polícia o assassinato de seu pai, mãe e irmã na Vila Jaguarar, Zona Oeste de São Paulo. O jovem ligou para a polícia militar na noite de domingo, admitindo ter matado os familiares com a arma de fogo do pai, que era a Guarda Civil Municipal em Jundiaí, São Paulo, e manifestou desejo de se entregar. Os policiais foram até a residência. Presta atenção, olha a crueldade do caso. Os policiais foram até a residência na rua Raimundo Nonato de Sá, onde se encontrava o adolescente. Dentro da casa, os corpos de Isaac Tavares Santos, de 57 anos, Solange Aparecida Gomes, de 50 anos, e Letícia Gomes Santos, de 16 anos, foram descobertos, com marcas de tiro e já em decomposição. A pistola, usada no crime, foi encontrada na mesa da sala, ainda com munição. e uma cápsula deflagrada estava próxima ao corpo da irmã. O adolescente relatou à polícia sangue frio, que sempre teve desentendimento com os pais adotivos. Ele era adotado. Ele sabia onde o pai escondia a arma, atestou antes do crime. Então, foi um crime premeditado. Ele testou a arma. Na sexta-feira, ele atirou contra o pai na cozinha. Sua irmã, ao ouvir o disparo, foi verificar e também foi baleada no rosto. Após cometer os crimes, ele foi à academia. Depois de ter matado o pai e a irmã adotiva, ele foi para a academia. Ao retornar, esperou pela mãe, que foi morta ao ver os corpos do marido e da filha. No dia seguinte, ele colocou uma faca no corpo da mãe. Esse menor foi apreendido. Vai voltar para a rua. Rapidinho. Corpo não era de menor. Segundo relatos de que eu vi nos comentários, corpo de homem formado, malhado, que vai para a academia depois de patar pai e irmã. O sargento Farrua chegou a comentar o caso, publicou a matéria e escreveu esse anjinho vai cumprir apenas medidas socioeducativas. Não vai ser punido como um adulto. É urgente que nosso projeto de lei para agravar penas para menores seja tramitado com mais celeridade. É inaceitável que um crime tão brutal seja repreendido com medidas socioeducativas de no máximo três anos. É o que vai acontecer. esse sujeito que já pode votar mas não pode ser preso vai ficar em medida socioeducativa logo logo está na rua para cometer mais crimes. É isso que a gente precisa falar com vocês. É isso que a gente precisa alertar. O Brasil precisa já mudar as suas leis penais. Isso é necessário demais. Tá bom? Obrigado pessoal uma boa noite vejo vocês amanhã e até o próximo editorial.